E todos dançam até o dia a tariá Olha de santo e gostoso, todo mundo sabe dançar Que baile moeda como tem prenda bonito A gaúcha da Sergita batendo com o pé no chão No saratinho a poeira se levanta O enxágua na garganta oitavando no balcão No saratinho a poeira se levanta O enxágua na garganta oitavando no balcão 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 No saratinho a poeira se levanta E todos dançam até o dia a tariá Olha de santo e gostoso, todo mundo sabe dançar Até o vovô a todos os cozinhos Quando sai o carro, volta o canto Bruxelanda de opinar E nesse barro oitavando no balcão O enxágua na garganta oitavando no balcão O enxágua na garganta oitavando no balcão E nesse barro oitavando no balcão O enxágua na garganta 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 oitavando no balcão Todo mundo canta e dança até onde eu queria E todos dançam até onde eu queria Olhar é santo e gostoso, todo mundo sai dançar Grita o vaiteiro, que o baile vai continuar Quero ver tudo dançar, o salteiro sempre passa E a cordeira vai chorando o saltezinho Quando o mar é sempre o grito, vai ter mais um pedaço E a cordeira vai chorando o saltezinho Quando o mar é sempre o grito, vai ter mais um pedaço O mar é só e gostoso, todo mundo sai dançar Todo mundo canta e dança até onde eu queria E a cordeira vai chorando o saltezinho Olhar é santo e gostoso, todo mundo sai dançar Até o amor, a todos causam respeito Sai uma boada, canta, 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 canta E nesse mar, não tem lugar a dança A China, não tem lugar a dança A China, não tem lugar a dança A China, não tem lugar a dança Não vai viver no sol, não vai viver no sol A China, não tem lugar a dança A China, não tem lugar a dança A China, não tem lugar a dança Atraem-me no sol para ser namorada Regaleçam-me em gostoso de dançar Todo mundo canta e dança, melodia, melodia E todos dançam, melodia, melodia Com a dança de vocês, todo mundo se dançará Filhão haideira, meu raios, vai ter que ser namorada Quero ver todo dançar, com o sol que me encontrava assim Da cordeira, meu churro no sol de zin Quando o mar é so bonito, vai ter mais empregado assim Da cordeira, meu churro no sol de zin Quando o mar é so bonito, vai ter mais empregado assim Já saiu Da cordeira, meu churro no sol de zin